Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Do Zero a Mil Captações. Sou o Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Acessibilidade, as barreiras arquitetônicas que estão em tudo que é lugar, né? Nos prédios públicos, como por exemplo, postos de saúde, escolas, creches, nas secretarias, nas prefeituras e essas barreiras impedem pessoas que são impossibilitadas, que têm uma certa limitação física, visual, motora. Será que é possível captar recursos e destinar esses recursos para que eu possa ampliar o acesso dessas pessoas que já é garantido por lei e por normas da engenharia, normas brasileiras que regulamentam os edifícios, as construções? Vamos entender um pouquinho sobre isso? A legislação brasileira tem diversos instrumentos que apoiam e fortalecem essa inclusão de pessoas com deficiências visuais, físicas e motoras na hora de se elaborar um projeto, por exemplo. Falando aqui da questão das barreiras arquitetônicas, né? E como que a gente consegue obstruir ou superar essas barreiras, romper essas barreiras arquitetônicas para essas pessoas que são amparadas por legislações como, por exemplo, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, uma lei do ano de 2015, a Lei 13.146. Ou também nós temos as normas técnicas voltadas à engenharia e arquitetura, como, por exemplo, a NBR 9050, do ano de 2004. Então, como que eu atendo, de fato, essas pessoas de um projeto de engenharia e arquitetura? Eu tenho que, por exemplo, colocar ali rampas, banheiros com acessibilidade, piso tátil, elevadores. E são diversas soluções que têm que ser implementadas nos projetos. São diversas as soluções. Mas isso eu estou falando de um projeto novo, na verdade, que vai ser elaborado agora. Um projeto que vai iniciar pelo arquiteto, que vai desenvolver ali tudo que ele tem em mente, prevendo naquele desenvolvimento das atividades laborais dele, a inclusão de pessoas que têm essa necessidade de uma solução para a deficiência física, visual ou motora. Mas também eu posso causar essa mudança em um prédio existente. E acredite, é possível, sim, fazer isso. E fazer isso captando recurso público federal, de emenda e extra-emenda. E tem municípios e entidades públicas que já fazem isso. Inclusive a sua ONG, que é uma entidade privada, sempre educativos, pode fazer essa captação. Ou seja, se eu já tenho um prédio existente, ou vários prédios, como, por exemplo, creches, escolas, postos de saúde, prefeituras, secretarias municipais e etc. Por que não adaptar esses edifícios para atender a essas pessoas que necessitam de um olhar com mais cuidado? Não é verdade? Então elas precisam, sim, estar sempre nos nossos pensamentos quando vamos elaborar um projeto. Eu falo isso porque eu também sou engenheiro. E eu iniciei nessa carreira de captação de recursos elaborando o projeto. Há mais de 20 anos atrás. Ok. Então, como que seria possível isso? Eu vou te apresentar um caso agora. O município de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, ele fez uma captação em 2022, agora, em 2022, através de um recurso de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relatoria. Foi de emenda individual e poderia ter sido de extraemenda. Não precisa ser de emenda. Ou através de um edital de chamamento público. Seja como for. Eles utilizaram uma estratégia e deu certo. Emenda individual. Ok. Um valor aproximado de R$ 577 mil. Para que ele estudar essa captação? A acessibilidade do mercado municipal Hélio Massini. Olha que interessante. Essa prefeitura vai tornar esse espaço público, que é o mercado municipal, mais acessível. Possibilitando a todas as pessoas terem acesso a todas as partes do mercado. Entendeu? Então, poderia ter sido o que? Também uma creche, uma escola, um hospital, um posto de saúde. Não importa. É um espaço público, seja municipal ou estadual. Ele tem barreiras arquitetônicas e etc. Qualquer tipo de barreira. Mas estou falando aqui no vídeo sobre as barreiras arquitetônicas. Sim, eles poderiam ter resolvido isso com recurso próprio, inclusive. Ou com recurso estadual. Mas eles captaram o recurso federal. Isso que é otimizar o recurso público. Muitas prefeituras e governos estaduais têm realizado obras com recurso próprio, podendo estar fazendo elas com recurso federal. Com apoio e sem apoio político. De emenda ou extra emenda. Não importa. Entendeu? Isso é entender de captação de recursos. Em todas as suas fases. Então, neste caso aqui, o mercado vai ser adaptado. E pessoas com deficiência visual, física ou motora terão acesso. A captação se deu da modalidade contrato de repasse. O que isso quer dizer? Que essa prefeitura, quando apresentou essa proposta, ela não tinha nenhum projeto e nem precisava ter um projeto de engenharia e arquitetura. Viu? Você que está me assistindo. Quando eu quero captar um recurso para obras, não necessariamente eu preciso do projeto de engenharia e arquitetura. Mas eu tenho que estimar, né? Dependendo do que eu queira fazer, eu posso estimar apenas com um cálculo de arquitetura, ou com um cálculo de engenharia. Eu consigo estimar aproximadamente o meu valor. Sem ter que elaborar o projeto. Porque eu não sei nem se eu vou obter êxito na minha captação. A captação tem várias fases. E é isso que eu quero te ensinar. Então, aqui nesse caso, eles não tinham um projeto. Então, como foi um contrato de repasse, a Caixa Econômica se manifestou, dizendo o seguinte. Tudo bem, está aprovada a proposta. Ela condiz com as diretrizes e normativas de quem? Do Ministério ao qual foi apresentada. Foi o Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas também eles colocaram o quê? Posteriormente tem que ser apresentada as áreas de intervenção, funcionalidade, execuibilidade, serviços envolvidos, quantitativos e custos, e talvez a manifestação ambiental. É importante frisar sobre essa questão da elaboração do projeto quando a captação envolve obras. Envolvem obras. Um projeto de engenharia e arquitetura. Por quê? Porque nem sempre eu preciso ter o projeto de engenharia e arquitetura no início da captação, das estratégias, por onde eu vou captar. Isso demanda tempo, custo. Então, não precisa. Imagina se para todo tipo de captação que eu tivesse, o interesse de captar, que envolvesse obras, eu tivesse que fazer o projeto de engenharia e arquitetura. Cara, ninguém consegue, entendeu? Então, nesse caso aqui, foi aberto sim um prazo para ser apresentado o projeto de engenharia e arquitetura e demais documentações, como eu falei. E qual é esse prazo atualmente? Para este caso aqui, o prazo é 30 de novembro de 2023. Essa prefeitura tem até lá para superar a cláusula suspensiva, que é essa etapa agora que ele tem que apresentar o projeto e demais documentações. Bem, sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, porque recurso financeiro tem. O que falta é capacidade técnica.